Agora vai, agora a gente já tá sabendo, né? Tá batido no hotel, tá definido. O nome que a gente comentou antes do intervalo da Global que foi demitida é Carol Barcelos, a jornalista que tem sempre grandes participações dentro do canal, inclusive estava nas Olimpíadas, fez a cobertura, mas se envolveu... Fez um trabalho muito legal lá, né? Fez um trabalho muito legal, é muito competente, mas ela se envolveu no começo do ano, em fevereiro, naquele escândalo, por conta do envolvimento dela, que se tornou agora um relacionamento com outro jornalista do canal, o Marcelo Corriere. Agora tá definido. Carol Barcelos, fora da TV Globo, foi um pedido de demissão, mas há suspeita de que nos bastidores tenha acontecido um acordo, justamente porque a jornalista ficou com a imagem fragilizada, o próprio Marcelo também, que é um grande repórter, também esteve na cobertura das Olimpíadas, tiveram o caso exposto depois de que a ex-companheira do Marcelo acabou revelando nas redes sociais detalhe de que ela teria, então, sido traída pela melhor amiga e pelo ex-companheiro. Que era a Carol, viu? É. E na época, o companheiro dela, né? Companheiro dela, a Renata Heuborn. A Renata também foi jornalista da TV Globo, do canal Pago Esporte TV. Ela revelou que descobriu essa traição, o envolvimento deles, através de uma troca de mensagem, de uma chamada de aplicativo de carro. Na época, isso realmente estourou como uma bomba. Algumas pessoas, eu até cheguei a conversar com algumas fontes da emissora, que revelaram que esse assunto já ocorria ali nos bastidores pela proximidade dos dois, mas muita gente defendia que eram só amigos, que realmente tinha ali uma pessoa em comum. Mas depois veio a confirmação de que não. Realmente os dois... Mas aí foi uma traição dupla, né? Foi. Pela amiga, eu acho que dói mais pela amiga do que pelo companheiro. É. Porque, né? Quando você tem uma amiga de verdade, que você fala assim, ah, eu me abro, a Renata falou isso, né? Eu lembro mais ou menos. Eu me abria com ela, eu contava minhas intimidades. É, as intimidades, até os momentos difíceis da relação. Ela disse que ela confidenciava isso pra Carol. Então, de alguma forma, a sensação é que também pode ter sido uma forma de evitar que o departamento fique prejudicado dentro do canal, porque a empresa, de alguma forma, preza ali pelo bem-estar de todos e também pra que não tenha nenhum tipo de retaliação. Agora, eu não sei se eu tô me confundindo toda, porque às vezes isso também, Cássio, faz parte do meu dia a dia, porque eu confundo o Lé com o Cré. Mas não é a Renata que tá namorando com o ex da Carol? Então. Não saiu isso na internet? Apareceram juntos, a jornalista Fábia Oliveira antecipou que recentemente o ex-marido da Carol Barcelos, o André Viana, apareceu sim com a Carol. Mas, nesse evento que eles apareceram juntos, não teve, assim, troca de carícias, muita intimidade. Chegaram juntos, foram embora, estavam ali o tempo inteiro juntos, muito provavelmente pra evitar que houvesse... É que, assim, Cátia, já tem um desgaste por conta do Marcelo e da Carol. Eu acho que pra evitar trazer à tona a história, porque a Renata tem a carreira dela... Agora já passou mesmo, os dois estão sozinhos. Ah, não, mas aí, vamos lá, se ela aparece e aparece... E, infelizmente, o pessoal, a gente sabe que quando é contra uma mulher, a pessoa vai lá em cima, né? Eu acho que eles iam falar assim, ah, ela tá querendo dar o troco, aí é vingança. Então, eu acho que ela se preservou, assim, não vou deixar de curtir minha vida social com o André, mas não vamos trocar carícias, pelo menos por enquanto, pra não parecer que é vingança. Agora, eu tenho uma suspeita. Não é necessário tirar uma foto e falar assim, ó, tô namorando com ele, mas não é vingança? Pronto. Então, mas assim, ainda que achem que é vingança, talvez ela tava triste e foi desabafar ou ele procurou, ela falou, opa, peraí, você tá chateado? Assim, talvez, talvez, a situação... Matheus tá sendo bonzinho. Proporcionou. Eu tô entre fofos. É, é complicado se meter nessa história, mas eu acredito, pela proximidade aí da amizade das duas, com certeza os dois também eram amigos, então, eu acredito que sim. Às vezes não. Posso te falar? É difícil você ter, pra mim é difícil, você ter amigos em casal, de muitos casais, eu acho que os dois são legais. Normalmente é um legal, o outro é um mala. É, assim, eu acho. Então, pensa só. Há exceções, por exemplo, você e o Rico, os dois são incríveis. Não, mas veja só, pra muita gente eu posso ser a mala e pra outras pessoas ele pode ser o mala. Você também tem, questão de perspectiva. É, tem isso. Então, por exemplo, o que que é? Vai um casal que gosta de viajar bastante, e a gente tem amigos assim, ah, é legal, porque o outro casal também gosta, mas aí tem gente que não gosta de no mato, tem gente que só gosta de hotel cinco estrelas, que gosta de andar de carro, eu só ando a pé quando a gente viaja. Então, não vai dar jeito de viajar comigo. Então, é difícil. Mas você concorda? Eu vou falar um negócio aqui, não me julguem, mas podem me julgar, tá bom? Olha lá. É muito mais legal quando você tá chateado com alguém, vai, você tá pê da vida com a pessoa, você vai fazer um desabafo, você aqui vai falar, sabe, me ferrou, confiar, é muito mais legal você desabafar com alguém que conhece na intimidade da pessoa, porque a pessoa vai entender o que você tá falando, do que você falar pra uma pessoa que nunca escutou falar, entendeu? Mas só se aquela pessoa é legal o suficiente, você criou uma amizade com ela. Não, às vezes não, às vezes é só pra a pessoa entender o que você tá falando, porque essa pessoa... É, no momento de dor, de vulnerabilidade, você acaba se abrindo. Não é vingança, é desabafar com a pessoa. Não, não se abre com todo mundo. Você se abre com todo mundo? Na dor, ah, passou pela minha frente, eu tô chorando. Gente, mas quem se abre pra todo mundo é para a queda. Não pode se abrir pra todo mundo, não. Mas faz mais sentido, porque aí a pessoa fala assim, ah, não, realmente ela tem esse comportamento, ah, realmente ele faz assim. Faz mais sentido a conversa, ela tem mais sintonia. É porque um dos lados... Quando você conversa com alguém que nunca escutou falar da pessoa, a pessoa vai te ouvir, mas ela não vai expressar muita opinião, não vai falar... Quando você fala com alguém que viveu uma relação e conhece aquela pessoa na intimidade, ela fala, olha, realmente, será que naquela situação lá eles já estavam de paquera e a gente estava aqui de trouxa? Ah, mas aí é uma pessoa que você tem que tomar cuidado que pode colocar lenha na fogueira. Ou lenha em outra coisa. Ah, mas aí se você quer pegar a pessoa, já pega de uma vez sem precisar nem se abrir. Pronto, já tem que... Ah, não, mas tem que se abrir, ué. Se não se abrir, não tem como pegar a pessoa. Você acha, não? Eu tô apavorada com a tênis aqui. Ué, se a pessoa não se abre, não tem como. Não, mas olha assim, ó, o negócio é o seguinte. Um danadinho, uma danadinha, eu fiquei possuída. Mas aí você começa, não precisa falar deles. Se eles já foram, já passam, quem gosta de passar é de museu. Aí você fala, é, mas a gente se dá bem. Ah, então vamos tentar nós, né? Vai que remete, pronto, mais fácil. É, aí deu o que tinha que dar. Deu o que tinha que dar. Não é mesmo? É, tomara que não tenha tido nenhum um, que eles nem gostam, sabe? Não. Ah, troca, vai. Sabe o militão, o Eder Militão? Quem é militão? Com a Carol Lima, com o Léo Pereira. O que você está falando? Está fazendo escola. É, é, é que o militão está com a moça que é ex do Léo Pereira. Ah, jogador, militão. Ah, eu não entendo jogador. O Eder Militão. E aí... Ele está com quem? Ele está com a Carol Lima. Quem é a Carol Lima? É uma influenciadora. Ah, tá, não conheço. É a ex dele, que é a mãe da Cecília. Só que agora... Cecília? Que Cecília? É a filha. Ah, é uma... A mãe está saindo com um cara junto com a filha? Não, não é junto com a filha. Não, é uma bagunça. Tô vendo. Ela, tipo, teve uma troca, assim. Tá, trocaram os casais. É. É um swing. Não, em momentos diferentes. É que não... Não, mas eles... Não são quatro, dois e dois? Mas eles brigam na justiça. Tem uma briga na justiça. O ex de cada um está com o outro, sabe? Assim, ó. O Eder está com a ex do Léo, que é a atual da Carol. Desiste. Eu vou pedir ajuda para os universitários. Dona Dice, você está entendendo alguma coisa disso? Não. Ah, então veio lá para o Dona Dice, que eu não estou entendendo nada. É, Dona Dice.